Nós mostramos ontem aqui no Guaranius o atendimento que técnicos da Agência Nacional de Saúde estão fazendo em São Luís para transferência de operadoras de plano de saúde. Hoje nós vamos mostrar que para não perder tempo, o melhor é ir até a central de atendimento da ANS e pessoalmente fazer a portabilidade. Não precisa fazer o agendamento pelo telefone. O aposentado, de 68 anos, aderiu ao plano de saúde há pouco mais de dois anos. Seu antomar continua pagando R$ 595,00 de mensalidade. Mas para receber atendimento médico ou fazer exames, ele conta que precisa pagar. Além de pagar essas prestações mensais, se você for fazer um exame de feze, tem que pagar. Se for fazer um exame de sangue, tem que pagar porque a Unimed não funciona mais. Para resolver o problema, ele tenta mudar para outra operadora, por meio da portabilidade garantida pela Agência Nacional de Saúde. Mas há 15 dias, o aposentado enfrenta dificuldades para ser atendido pelo DISC-ANS, serviço da Agência Nacional de Saúde. É adplentes pagando todos os meses R$ 1.300,00. Queremos fazer essa migração e não conseguimos de jeito nenhum, estamos 15 dias tentando fazer isso. Durante a visita da nossa equipe de reportagem, em uma das tentativas, seu antomar ficou 10 minutos ao telefone, sem sucesso e desistiu. É um absurdo, né? Uma falta de seriedade nesse país. Tem PROCON, tem Estatuto do Idoso, tudo aí que ninguém está cumprindo, não estão se cumprindo, né? A gente vive dessa maneira nesse país, desse jeito. E muita gente está dizendo que está bom. As pessoas têm nos procurado e têm ligado para o 0800 e não relatam essa questão da demora e nem da falta de atendimento. O que eles acham é que iriam agendar um atendimento aqui em São Luís através do 0800, mas na verdade não era isso. A gente que estava agendando e hoje a gente nem agenda mais, a gente está atendendo todo mundo mesmo, quem chegar a gente atende. E também a questão de saber o plano de destino por escrito, que o 0800 não tem como passar essa informação completa, né? Tem que vir aqui. O ideal é fazer o atendimento presencial conosco. Oficialmente, a operadora de planos de saúde de seu Antomar, a maioria dos clientes em todo o país, enfrenta dificuldades para receber atendimento médico ou mudar de plano. O cliente é o grande prejudicado. Aliás, eu acho que só quem não tem prejudicado é a diretoria da Unimed, que faliu a Unimed. Porque os clientes são prejudicados. Todos os prestadores estão com dinheiro a receber e não vão receber. Os cooperados estão sem receber há muito tempo e não vão receber. E eu creio que é uma questão de justiça. O ex-sócio da empresa conta que o principal responsável pela falência foi a má qualidade na administração e acusa um promotor de justiça de conivência. Um dos culpados desse problema é o promotor do consumidor, o doutor Carlos Augusto. O doutor Carlos Augusto, ele está me ouvindo e ele sabe o que eu estou falando. Eu quase sei que as pernas de ir lá na promotoria dele, pedir para ele fazer alguma coisa. Porque eu defendi, eu ainda era cooperado nessa época. Eu defendi a minha cooperativa, que eu creio com muito carinho e muito seriedade. A nossa produção procurou o promotor de defesa do consumidor, Carlos Augusto, para falar sobre a denúncia de conivência dele com a Unimed. Mas ele ainda não se pronunciou. A TV Guará está à disposição dele para qualquer esclarecimento. E o plano de saúde, que é um dos mais caros e também considerado um dos melhores, não ficou de fora da crise. É que a partir da próxima segunda-feira, os hospitais UDI, São Domingos e a Clínica São Marcos vão suspender o atendimento por este plano. Segundo o Sindicato de Estabelecimentos Hospitalares de São Luís, o descredenciamento foi por conta do não pagamento dos serviços. Somente após a quitação desses débitos é que o atendimento será regularizado. No próximo bloco, você vai ver a movimentação na primeira feira de emprego e estágio do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto